Vamos falar com o Edivaldo para a gente falar da saúde do solo, que ela é fundamental para o bom desenvolvimento das culturas. Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, equipe Sucesso Campo. Boa tarde a todos os ouvintes. Edivaldo, quando a gente fala de sanidade do solo, tem uma série de doenças que estão presentes ali, né? Exato. É impressionante, Fabélia. Eu comecei no Cerrado aqui há muitos anos e o maior desafio foi fazer o Cerrado produzir. Hoje nós temos informações de nutrição, tecnologias, equipamentos de última geração, taxa variável. Toda essa tecnologia, adoro tudo isso e vem somar. Temos genética com potencial muito elevado. Estava vendo aí os dias de campo, cada dia vem. Então, nós temos tudo isso em mãos. E, às vezes, nós não estamos conseguindo, depois do solo de corrigir toda essa parte fértil, que nós temos 30, 40 anos de agricultura aqui no Cerrado, e não está alcançando o teto que a genética me entrega. E aí? Aí está o grande desafio. Eu preocupo muito com um amigo meu, um produtor, que falou assim, Edivaldo, eu estou conseguindo colher mais nas minhas áreas novas do que nas áreas velhas. Então, alguma coisa precisa ser olhada. Não é nutrição. Não é correção do solo. Não é correção de solo. Essa parte que eu falei, ela evoluiu bastante. Muito bom, né? As pesquisas, a ciência vem buscando, né? As empresas vêm melhorando o seu portfólio, tudo vai melhorando, né? E aí o solo nosso está doente. E essa doença, esse solo doente? Primeiro detalhe que eu quero te perguntar, onde é que eu vou identificar? É numa análise? Então, o que que acontece? Eu, acho que foi em 2016, né? Nós fomos no campo mostrar doenças de raiz no solo, o que estava acontecendo. O produtor fica ali, a soja dá uma semana de sol e a soja quer morrer, né? E eu falei, gente, não é só seca, né? Todos sempre dê alguns veranicos e hoje ela sofre muito mais. Então, você é imaginário que ela está doente. E nós fomos lá no campo mostrar isso. Isso. Então, uma série de doenças. E tem algumas questões importantes. Quando eu vou analisar essas doenças... Eu ainda me lembro bem que você pegou duas plantas de soja, uma mais aniquilada, a outra menos... Não choveu numa e não choveu na outra. Não, pode dizer que é a seca, né? As duas estão no mesmo ambiente ali, muito próxima, né? Não é a seca em si, né? Aí morre plantas, né? Todo aquele processo ali. Eu falo assim, o pessoal vem gastando com dessecação pra quê? Antigamente você dessecava porque eu tinha a bradaminha. Era mais difícil o controle e tal. Aí eu dessecava pra colher. Hoje não. Eu tenho que dessecar. Eu vou matar uma soja que me entregaria. O potencial genético que a cultivar me entrega, que ela tem. E porque pra igualar, evitar a perda na colheita, porque uma já morreu. Uma planta já morreu, uma reboleira já morreu. E o pior é que isso vai aumentando em escalas, né? Em número de plantas que estão morrendo, né? Então, ali que estão as questões. E como eu falei, não é correção do solo, não é nutrição. É o nosso solo que nós precisamos cuidar. É tratamento. Cuidar desse solo. É o maior patrimônio do produtor. E quais são as principais... Vamos já falar assim, pra dar uma dica pro produtor. Deixa eu aproveitar aqui que, olha, daqui a pouquinho nós podemos sair da TV. Mas vamos continuar aí. Eu te convido pra você passar pro nosso canal no YouTube. Que a gente vai continuar aqui mais uns três minutos com o Edivaldo. Porque o assunto é muito bom, tá? Vai lá no Sucesso no Campo já. Pra você não perder nada. Quais são as principais doenças que nós temos? Você perguntou de análise. Então, eu vou analisar e, às vezes, eu chego lá e tenho uma doença que, no laboratório, ela acaba na placa, ela sobressaindo e não é ela que causou a morte da planta. A principal, por exemplo. A magfomínia. Se você mandar a planta no final do ciclo ali, às vezes o coletrótico vai aparecer lá na sua análise de laboratório. Então, nós temos que ter cuidado. Aí, se eu pegar um pouquinho antes, antes da planta morrer, a hora que mostrar algum sintoma, de planta carijó, eu tenho mais fácil de identificar a principal causa. É a principal. Às vezes, é uma série de fatores. A magfomínia, por exemplo. Por si. Só eu falo magfomínia porque aqui é mais comum. O pessoal lembra muito de fusário. O fusário fica fácil, fica avermelhado. A magfomínia fica mais escurecida, as raízes. Então, eu tenho que mandar ela antes da planta morrer. Eu vou identificar com mais tranquilidade. É isso aí que eu queria até comentar e ainda questionar com você. É muito comum que as pessoas mandem solo e esquecem de mandar raízes. Raízes, a planta. Por exemplo, vamos falar a magfomínia. Ela tem os microescleróides, que são estruturas de resistência, que vai ficar no solo. Fica no sistema, na palhada. Se eu pegar o solo depois da colheita, eu posso identificar esses microescleróides no sistema. Ele está ali, na palhada. Muito embora, o que vai sobressair pode ser um outro fungo. Também, saprofítico, que também está na palhada. Mas é desses escleróides ali, mas se eu não levar uma palhada, eu também não vou achar. Porque às vezes vai lá e faz uma coleta, porque eu posso ter mofo branco ali nesses escleróides e tudo. Eu tenho que fazer uma coleta muito bem feita também. Então, por isso que eu falo, leva a planta. Leva a planta antes de morrer. Aí eu consigo identificar com mais tranquilidade. A planta em si, ó. Aí eu vou saber o que está mandando. Você falou de mofo branco. Esse ano explodiu, né? Choveu bastante. Quem não vinha cuidando desse solo, ele teve mais problemas, mais dificuldades ainda. Porque o escleróide, a marfumina é microescleróide, tá? E do mofo branco, não. São a esclerotina, são escleróides, são grandes, às vezes. Faz placa grande. O girassol, ela é grande. Nossa, teve um ano aqui que a gente tinha... O tamanho do capítulo era quase o tamanho. As colônias se formavam de tal forma... Até tirou o girassol da nossa planta. Tirou, tirou. Aí foram para a Caiafona, região mais baixa, mais quente, né? O mofo branco... Com ataque menor. Nessas áreas. E aí o girassol teve que migrar. Aqui ficou impossível, né? De plantar em função do mofo branco. Porque esse fica fácil. A planta morre, o produtor vai lá e ele vê o mofo branco. É igual os nematóides. Eu estou falando macrofumina. Ele não é sozinho a macrofumina em si. Tem uma lesão de nematóides. Aí nós temos que juntar esses fatores. Porque o nematóide por si só, ele precisa de uma determinada população. E a doença também, ela precisa da presença do nematóide para causar um dano maior. Então a população baixa de nematóide com a presença de doença, eu posso ter um dano muito maior do que em áreas que eu tenho uma população de nematóide elevada. Então é os dois fatores ali. Tem trabalhos assim mostrando isso. De um modo geral, uma praga dessa, ela não chega de um ano para o outro e causa aquele dano extremo. Assim, o tratamento também, ele vai demandar uma sequência, um cuidado de anos seguidos? Então, não tem milagre, né? Então hoje, o que que acontece? Nós temos uma área, ou tem uma cultivar hoje com teto produtivo elevadíssimo. E eu tenho ela, eu falei isso um dia para um pesquisador. Eu falei, olha, nós estamos às vezes longe daquela soja inicial que nós começamos. Ela tem um teto produtivo, ela é precoce, é tudo que o produtor está buscando. Mas vamos dizer assim, o Pazete fala assim, é um menino que ela é com vó, né? Mas melindrosa, ela é mais sensível também a essas pragas, essas doenças. Ela é Nutella. Não é raiz, aquela soja. Então assim, é isso, mas eu tenho que cuidar dela. Se eu cuidar dela, ela vai me responder. Então eu tenho um problema lá no meu solo, eu tenho um problema nas cultivares com teto elevado, né? Mais sensíveis, mas que vai responder. E aí, ó, não tem milagre. Essas pragas, toda praga de sol é difícil manejo. Toda praga de sol. Então, às vezes, uma ferramenta só não dá. Eu vi ali, o pessoal falando, precisando muito, variedades resistentes à nematória de cisto. É uma excelente ferramenta, a genética, pra cisto. Vamos dar mais uma mãozinha? Vamos pôr um controle, hoje um controle biológico, se fala muito, as empresas vêm crescendo, eu adoro isso, né? Vamos controlar ali, eu dou mais uma mão e eu vou ter longevidade dessa variedade, essa cultivar. E assim vale para os BTs, para as outras tecnologias também. Vamos auxiliar essas ferramentas, que é muito boa, são fantásticas as genéticas, o que chega pra nós. E se eu coloco o manejo ali, ó, eu coloco uma soja resistente à cisto, hoje. Cisto é muito difícil, ele cria outras raças, né? Então eu coloco o manejo biológico, eu tô auxiliando essa genética. Pra que no futuro, se eu puder voltar a uma variedade não resistente à cisto, é muito melhor. Vai evitar criar outras raças, entendeu? Olha, veja bem como é que eu faço. Agora não, eu acho uma variedade, eu quero colocar isso, aconteceu com algumas variedades. Igual foi a ANTA 82 no passado, ANTA, ANTA, ANTA. Aí depois veio foco, 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 foco. A FOCO, por exemplo, a longevidade dela já foi muito menor. Do que a da ANTA, né? Do que a ANTA. Então eu perdi ela muito rápido. E eu entro numa área nova e eu fico preocupado, porque assim, eu entro numa área de abertura, dois, três anos, muitas doenças se expressam com muita intensidade. O que naturalmente não deveria ocorrer. Não deveria ocorrer. Eu tava num produto esse dia, ele abriu uma área, colheu bem, o que eu falei, nós temos informações, né? Eu coloco esse solo no processo produtivo no primeiro ano, se eu tiver condições de investir nele. No primeiro ano ele pode me produzir. Aí ele colheu melhor no primeiro que no segundo. Eu tô agora na área de terceiro ano, ele tem mais uma área de abertura. E estranhamente, uma área de abertura tem parte da lavoura muito melhor que a área de terceiro ano. Quer dizer, no terceiro ano eu já tô com problemas sérios de pragas e doenças. Aquilo que eu falei, vem o nematóide, causa a lesão e a doença tem um potencial de dano muito maior. Acaba tendo um agravamento que chega, é como se eu tivesse uma pessoa com anemia e pega uma gripe? É, você tem um... Já tá uma deficiência e aí chega outro. Eu tenho um fator, um nematóide, é do sistema. O nematóide é do cerrado brasileiro, né? É isso aí de sempre. Ele tornou praga por causa do desequilíbrio. Então eu entro com duas culturas, as principais, uma soja e milho, e as pragas que mais desequilibram são as que são comuns nessas duas culturas. Ela tá com a soja e o milho. Pra ela, no solo, é monocultura radicular. Eu não tô fazendo nem sucessão. Ela come as duas, então? As duas, tanto faz. Eu ponho soja, opa, que boa. Eu ponho milho. Então essas é as que causam a maior dano. Ela permanece. Assim como também a gente falou aí com o nosso querido Jaime Maia, né? Tantas vezes, e quando fala de usar a crotalária pra fazer essa variação, você tem que ficar de olho aí como é que é a sua área. Se ela tiver a presença do mofo branco, aí você tem que ver qual crotalária colocar. Porque tem também as opções. Se não, você vai proliferar o mofo branco. Então, onde precisa da presença de um profissional adequado ali, atento a tudo, né? Com certeza. Você falou, eu adoro. É a planta de cobertura. Fantástico. É uma tecnologia cara, eu acho. Imagina assim, cara no seguinte sentido. Eu tenho uma região que eu tenho possibilidade de duas safras. Não pode fazer safrinha mais. Falar em safrinha, né? Não, na segunda safra. Produtores colher 180 sacos na segunda safra. Colher 70 de sódio. Sim. Então, vamos lá. Então, a segunda safra. Isso não tem lugar nenhum no mundo. É só o cerrado brasileiro. Certo? Então, nós temos que aproveitar tudo isso. Se eu precisar abrir mão de uma safra, que é a segunda safra minha de milho, pra colocar uma planta de cobertura simplesmente por causa de um problema que eu tenho hoje, ela custa caro. Ela custa 180 sacas de milho. Né? Porque não estamos falando... Eu tiro o meu custo, mas um pouco que ele gastou lá 80 sacos de milho, sem sacos. Não, gastou 100, ele tem 80 sacos de milho. Ele diz, não, sem sacos de volta. Você tá falando, beleza, você colheu 110 sacos de milho, ótimo, o seu custo foi quanto? 60? São 40 sacos de milho que você deixou e ficou no bolso. Então, assim, é uma ferramenta excelente, mas é a última ferramenta, é a hora que eu perdi todo o controle e não tá me remunerando mais. Aí eu terei a abrir mão de uma safrinha. Mas se eu tomar, adotar medidas antecipadamente, eu não vou precisar abrir mão da minha safrinha. Eu consigo adotar medidas pra mim voltar esse solo, equilibrar ele na questão de pragas e doenças ali, sempre usar a abrir mão da safrinha, combinando ferramentas. Então, eu pego a genética, eu coloco um bom controle ali, nas duas culturas, é bom falar isso, porque não adianta eu tratar a soja, eu vou ficar aquela montanha russa, eu planto a soja resistente a um nematóide, faço um bom tratamento, na soja não multiplica, baixa, o milho aumenta, né, a população. E eu vou ficar sempre assim. Então, tem que vir com tratamento permanente. Permanente, é no seu sistema, é na sua cultura, a sua atividade é o agronegócio. E a sua área, o seu patrimônio, vamos cuidar dele, é o maior patrimônio que o produtor tem, é a área que ele tá plantando ali. Quanto tempo, eu pergunto, né, quanto tempo você quer explorar isso aqui? Aonde é a espera, não, a vida toda, cara, gerações futuras aí, né. São perguntas importantes a serem feitas, né. É, e o produtor fica atento e ele tá ali e sabe do patrimônio, do valor que ele tem, tá ali dentro do sistema dele. Bom, Edvaldo, eu falei que a gente ia passar uns três minutos aqui, já foram quase dez. Eu quero te agradecer, o assunto é muito gostoso, mas nós vamos falar mais em outros momentos. Não, eu tô à disposição, eu agradeço muito o sucesso do campo, sempre terem trazido informações muito importantes, né, eu acompanho ali, vejo, e isso, pra chegar a essa informação. Hoje temos outros meios, né, de chegar a essa informação, mas ela chega de uma forma com sucesso no campo, de muita confiança pro produtor. Obrigado.